Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, com Zumbi Catchers. Pois é, depois de um tempão. Pois é, vamos upar logo esse negócio aqui. Aí você deve estar se perguntando, ô Tarifa, acho que você tá ficando louco, cara. Porque tu já gravou o 74 e o 75. O nível do 74 e 75. Por que diabos tu tá no nível 73? Pois é, no vídeo do 74 e 75, que é o vídeo depois desse, né? Meu louco. Depois desse, eu disse que eu fiz uma besteirinha, né? Uma pequena besteirinha. Que foi passar de nível sem querer. Então, eu aproveitei que eu perdi a conta, né? Tive que começar mais ou menos pela metade. E gravar logo o 73, né? Ficou faltando. Então, vamos lá. Subi de nível. Novo produto, novo Zumbi, mais dois Plutônios. Beleza, então, o que a gente tem que fazer... Deixa... Eu não quero aceitar esse aí, não. Não to aqui, não. Vou mudar aqui, pra ver se melhorar. Um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Vamos ver aqui. Desculpa. Minha garganta fica com pigarra, muito chato. Ó, isso aqui não dá. Aqui dá. Bota, bota, bota. O que mais? Ó, aqui dá. E... Aqui dá que eu tenho que fazer 950 produtos. Aqui também dá, mas... É um tipo desperdício gastar aqui. Tá. É... Eu preciso comprar esse novo espremedor aqui. Então, bora comprar. 50 mil. Eu tenho dinheiro. Bottom feeders. Seaweed smoothie. Meu inglês é perfeito, cara. Meu inglês... Poxa. Eca. De onde tiramos essa coisa? Este lodo está super nojento. Super nojento ou super comida? De qualquer forma, está 50% certo. Tem razão. Vou colocar no cardápio, na seção de comidas, entre aspas, saudáveis. Muito saudável. Muito saudável. Beleza. Eu acabei esquecendo de colocar os drones aqui na lagoa, mas não tem problema não. Não tem problema, não faz problema. Tá. É um zumbi pirata. Ambiente lagoa. Tem gosto de perna de pau que coça. suculência, duas estrelas. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Bambam. Ah, deixa eu voltar aqui para o drive-thru. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa lagosta aqui. Que tipo de zumbi eu tenho que pegar? Ah, eu já tenho. Show. Eba, pronto. Então fica faltando só os da lagoa, né? Tá, então deixa eu pegar esse aqui da praia. Aí eu já mando esse aqui da praia lá para a lagoa. Fica melhor. Opa, morei. Morra, morra. Tem três, né? Então vamos correr para cá. Achei que ia escapar, mas não. Sou mais ligeiro. Sou ninja. Ninja. Vou colocar esse aqui da lagoa na lagoa. Bora aqui para a lagoa. Vou pegar aqui a lagoa na lagoa. Drupa. Drupa. Tem três negros, né? Corre. Estor de boiada. Nunca falha. Nunca falha. Tem três negros. Tem três negros, né? Então, como eu já sei que o espertinho já foi pego, né? Então, fica mais fácil para nós. Duas caçadas perfeitas. Duas caçadas perfeitas. Duas caçadas perfeitas. E aí. Vai para a lagoa. Vamos andar tudo para a lagoa, porque senão, nós não termina isso aqui. É nunca. É nunca. Vamos ver como é que está aqui os esquemas. Ah, não. Deixa eu pegar isso aqui. Vou pegar logo esses dois aqui. Droga. O pombo está vindo. Uh. Quase que eu bati no pombo, cara. O louco que eu tivesse pegado nesse pombo, eu estava lascado. Vou pegar esse aqui solitário aqui. Alô. 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 Pronto. Agora eu vou pegar esse aqui. Oh, não. Por quê? Por quê? Tu vai cair aí, meus traçados. Pronto. Peguei você. Os caras fugiram. Magu. Não manda esse aqui para a lagoa também. Não, manda não. Peguei o China Time e manda para a lagoa. Isso aqui aqui. Isso aqui. Bora. Eu vou pegar um pouquinho mais baixo que eu estou com todo o espaço. O volume está bom? Acho que o volume não. Acho que o volume deve estar bom. Se estiver bom, está ruim. Então. Não. Não. Estou ficando doido aí nesse jogo aqui. Estou mais sabendo jogar não. Maravilha, meu amigo. Maravilha. Estou desaprendendo a jogar. Maravilha. Pegue o Pombo. 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 Não ouse. Não ouse. Cai. Você não ouse. Isso mesmo. Pronto. Pronto. Vou pegar esse aqui de China Time aqui. Manda para a lagoa também. Vai para a lagoa. Aí. Não, eu errei. Não. Ah, não, caralho. Errei. Quase que eu errei. Nossa senhora. Vou pegar mais dois. Corre, corre. Não está vendo não? Corre. Headshot. 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 Meu Deus, meu Deus, não cai não, por favor. Aí. Mais uma caçadinha perfeita. Só tem só uma, né? Uma caçada perfeita. Tem três drones ali. Vamos colocar mais coisas aqui no espremedor. Mas tem que terminar isso aí. Bote aí também. Bota aí. Bota. 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 O que mais? Bota aí também. O que mais? Tudo, tudo, tudo também. O que mais? Ó. Vamos ver. Estou faltando só desse zumbi novo e fazer esse negócio aí. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar todos esses drones aí liberarem e daí eu volto. Enquanto isso, eu vou colocando mais zumbi aqui que eu tiver aqui, nos espremedor para poder ir matando aqui essa primeira missão aqui do 73. Então, quando tiver tudo liberado, os drones, daí eu volto, beleza? Então, valeu. Fala, galera. Voltei. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Já meio que deixei mais ou menos caminhado. Fiz umas caçadas aqui só para adiantar o serviço. Vamos pegar aqui. Vamos engrenagem, uma porca, dois mil de dinheiro. Então, vamos deixar mais ou menos caminhado. Bora caçar. Tá meio piambado aqui as coisas aqui. Esqueci de deixar carregar isso aqui. Que é uma merda isso aqui. Tá, vou arriscar aqui. Vamos lá. Aê, peguei quem eu queria. Deixa aqui o tubarão. Ó. 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 Aê. Vou pegar logo essa água riva aqui. Vou colocar uma calibrada aqui no volume. Ó. Está bom. Isso não vale, não. Está muito espertinho. Está muito espertinho. Garoto espertinho. Aê. 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 Mais um para a conta do pai. É. Na zero aí. Ah, desgraçado. Pode ensinar. Aê. Peguei os dois. Está tudo perfeito. Aê. se eu não me engano, eu já peguei o suficiente, vamos dar o balé do Daniel, ele até normalmente completou ali ó, mas vamos continuar caçando, já deu, vamos pegar o outro, a corda não chega, a corda não chega, a corda não chega, a corda não chega, não derri, vai pegar aqui, vai pegar aqui, para essa pisca da lagoa horrorosa, 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 mais um, que dá para pegar, aí, pronto, caçada perfeita, garparca, garparca, vamos continuar caçando, ah, verdade, eu tirei um drone daqui ó, da lagoa, botei aqui para chai natal, tá melhor, 10 vezes melhor, eu tirei caçando 10 mil vezes melhor, em chai natal, caçando na lagoa, ah Maria, lagoa é ruim demais meu filho, não pudei para morrer de uma raiva, ficava logo pelo estresse, logo brabo, aqui, 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 aqui. Ah, é que é um bocadinho. Eu peguei o C Vamos pegar mais, tá pouco Ah, vai pegar o chefão, ó Ih, rapaz, e agora? Unidu, Unidu, Salame, Unidu O escolhido foi você, você mesmo, vai Tome 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 no Pups 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 de novo Uh, rapaz, vai que eu pego, ó Tome no Pups Tome no Pups Tome no Pupes Tome no Pupes Tome no Pups O robô do YouTube, não percebe que ele está falando que não deve Bora, continuar caçando continuar caçando O que é mais divertido Ah, Maria! Estou a cega! Não, não! Cara, eu tô muito cego, cara, afé maria. Morre. Morra. Armaria. Morra. Pombo. Aí, só podia eu errar agora. Aí, pra fazer logo a desgraça. Corre, corre. Corra. Aí. Vamos capturar mais. Ter cinco donos é um bagulho meio doido. Mas quando eu tiver seis, quando eu tiver seis, aí o negócio vai ficar louco. Seis drones. Vai ser muito doido, cara. Aí, se vai demorar? Vai demorar? Uh, foi tão rápido que eu nem viro. Uma geléia, meu Deus. Eu sou muito rápido. Eu sou ninja. 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 Aí. Vou pegar aqui esses pombos aqui. Morra. Morra. Pronto. Terminio de pombos. Peguei os T. Peguei os T. Calibrado aqui. Deixa eu ver um pouquinho o volume aqui. Que eu tô com medo da minha voz ficar baixa. A voz não pode ficar baixa, não. Fica calibrado. Dá pra passar nível. Ei. Um pouquinho no desespremedor. Pelo menos os que dá dinheiro, né? Se não dá. Se que tá. Tem mais. Se que já o peido dá. Bandeirinha. Bandeirinha. Bandeirinha baixa. Esse aqui tá melhor. E tem um chefão do. Chefão de Chinatown, né? Que eu peguei. Acho que eu vou pôr ele aqui, ó. Aqui da magia. Aqui dá 18 mil. Sem problema não. Então. A gente já colocou os espremedor. Já tá tudo opado. Bimitinho. Né? A gente vem aqui e passa de nível. Sendo que. Subi para o nível 74. Mas o nível 74 eu já gravei. Então. Eu não vou continuar. Se quiser ver aí o que é que acontece no nível 74. Procurar a playlist no canal. Que é a playlist do zombiecatchers. A série. Tem duas playlist com o mesmo nome. Mas. Se difere por a série. E também eu vou deixar no. Na descrição do vídeo. O vídeo em questão. Que é o nível 74. E o nível 75. Esse aqui é o vídeo. Feito no futuro. Retratando o passado. É mais ou menos isso. Por aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então. Obrigado a todo mundo que. Viu assistir mais um vídeo de zombiecatchers. Fiz esse vídeo justamente pra. Preencher um. Uma. Pequena lacuna. Que ficou aí nas gravações. Mas. Em breve. Eu. Estarei soltando. Continuando a série. Nível 76. 77. Até aí. O último nível. E daí. Finalmente. Depois de muito tempo. A gente vai finalmente. Encerrar essa série. Porque. Cara. Que série. Demorada. Eu sou muito enrolado. Cara. Mas é isso. Obrigado. Valeu. Falou. E. Tchau. O último nível. Tchau. E. Transcrição e Legendas Pedro Negri